Está entrando no ar, direto da redação, uma conexão TV Sudeste Portal 27. Muito mais informação pra você. Olá, estamos começando mais uma edição direto da redação, uma conexão TV Sudeste Portal 27, pra você ficar ainda mais informado. Ação combate crimes de violência contra crianças e adolescentes. Estado investe 11 milhões de reais na construção e reforma de escolas em Guaçuí e Alegre. E Itapemirim abre processo seletivo para monitor de transporte escolar. O direto da redação está no ar. Ação combate crimes de violência contra crianças e adolescentes. A operação Acalento, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e as polícias civis de todos os estados, cumpriu 505 mandatos de prisão e 365 de busca domiciliar, em uma medida para combater os crimes de violência contra crianças e adolescentes. Foram presas mais de mil pessoas e 339 menores apreendidos até às 18 horas da última sexta-feira. A ação também promoveu o atendimento de 18.542 vítimas e realizou a solicitação de 1.699 medidas protetivas. A ação foi realizada em pelo menos 1.352 municípios e contou com a participação de mais de 8.700 agentes da Polícia Civil. O Governo do Estado está investindo mais de 11 milhões em obras de construção, reforma e ampliação de unidades escolares nos municípios de Guaçuí e Alegre, na micro região Caparaó. O Governador esteve em Guaçuí também para autorizar o início das obras de reforma, ampliação e instalação de uma usina fotovoltaica no Centro Estadual de Ensino Médio do Tempo Integral, Monsenhor Miguel de Sankites. Na manhã de sábado, o Governador Renato Casagrande esteve em Vila Velha e durante uma solenidade anunciou o investimento de mais de 240 milhões de reais em obras no município. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e o deputado estadual, Rafael Favato, estiveram presentes. Olá, gente! Quero comentar a você, dar um bom dia, um bom sábado, um bom final de semana. Estamos muito felizes hoje. Estamos visitando aqui a obra. Estamos aqui na base da Galeria Marilândia, que liga Jardim Marilândia até Cubilândia. Uma galeria de 940 metros que estamos fazendo aqui para poder acumular água e ajudar no serviço de mato-drenagem que estamos fazendo aqui em Vila Velha. Aqui em Vila Velha nós estamos fazendo investimentos de 240 milhões de reais nessa etapa. São seis estações de bombeamento de águas bombeais, são diversas galerias, um parque linear de 3,4 quilômetros, um investimento que vai melhorar e vai resolver, em muitos casos, o alagamento dessa região. Um investimento que vai também propiciar aqui áreas de lazer, áreas de esporte e vai qualificar toda essa região. Estou aqui com o prefeito Arnaldinho, que está nos acompanhando, com o vice-prefeito Vitor, estou aqui com o Rafael Pavato, nosso deputado estadual, estou aqui com o Marco Vicente e Zilma, que é a secretaria que coordena todo esse investimento para nós. Estou com o vereador Joel, estou com o vereador Fábio, estou com o vereador Sagaz, estou com o vereador Patrícia, estou com o vereador Tita, Maturano e vereador, são os vereadores que estão aqui presentes conosco, Cael, nosso presidente da Cezã, e já dizendo a vocês da importância dessa obra para toda a Vila Velha e para Cariacica. Estamos agora lá na porta do Rio Marinho, onde estamos construindo uma estação de bombeamento de águas turbiais, lá no Rio Marinho, em Cariacica, na divida entre Cariacica e Vila Velha. Então esse investimento que a gente está fazendo aqui vai ajudar muito Vila Velha, vai ajudar muito Cariacica. Estamos enfrentando um problema, estamos com coragem, com audácia, enfrentando um problema que nunca foi enfrentado. A gente está enfrentando, trabalhando, produzindo, para melhorar a vida dos capixabas que moram em Vila Velha, que moram em Cariacica e são duas cidades de todos nós. Então melhora a vida de todos os capixabas. Exatamente. Quero agradecer aqui ao governador por estar investindo e enfrentando o problema do alagamento em Vila Velha. Como ele falou, são mais de 240 milhões de investimentos, são seis estações de bombeamento e que vai acabar com os alagamentos da cidade. Veja só na Grande Combilândia. Tem também no Fausto da Costa que vai ajudar a resolver o problema de Coquerá de Itaparica, de Itapuã, de Vila Espírito Santo, centro de Vila Velha, Praia da Costa. É investimento que ninguém consegue ver, mas que vai resolver a vida de toda a população vila velhense. Parabéns enquanto país, governador. Obrigado, Arnaldinho. Rafael, obrigado pela parceria da Assembleia, também a sua saudação. Obrigado, governador, prefeito Arnaldinho. É importante dizer que só essa obra aqui, governador, vai impactar a vida de mais de 90 mil moradores dessa nossa região aqui, onde nós estamos nesse momento. 90 mil pessoas serão beneficiadas com essa obra, Arnaldinho. Você citou aí seis grandes obras do governo do Estado, mas é mais de 1 bilhão e 200 milhões que o governo do Estado está investindo aqui no nosso município de Vila Velha. Obrigado, governador, pela parceria de sempre. Quem ganha é o Estado do Espírito Santo, quem ganha é o nosso povo de Vila Velha. Obrigado, Rafael. Marco Vicente, nosso secretário, que lidera esse movimento aqui. Por favor, Marco. Obrigado, governador. Quero parabenizar a nossa equipe da CEDUV, que está lutando para botar essas obras de pé. São seis obras sendo tocadas simultaneamente, que vão atender, governador. 260 mil pessoas são seis obras. São seis estações de movimento. É o parque linear. Enfim, a qualidade de vida dessa população aqui da Grande Cobilândia, principalmente Foz da Costa, Alibiri, Laranja, todos esses pais serão impactados. E lá no Foz Marinho, onde nós vamos desaguar na Bahia de Vitória. Obrigado, governador, pela oportunidade. Parabéns à nossa equipe da CEDUV. Parabéns à Prefeitura. O trabalho transforma a vida das pessoas. É isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos transformando a vida dessas pessoas, para a gente poder melhorar a qualidade de vida, dar dignidade das pessoas. Parabéns, Instituto Santo. Parabéns, Vila Velha. Parabéns, Cariacica. Um abraço. A Prefeitura de Anchiesa está em andamento com um pacote de investimentos para execução dos serviços de drenagem e pavimentação de ruas em diversas comunidades. Atualmente, cinco localidades estão sendo contempladas. Ubu, Parati, Planalto, Santa Helena e Inhauma. Em Parati, as obras já foram concluídas, atendendo duas ruas. Conforme informações da Secretaria de Infraestrutura, foram contempladas 263 metros das vias. Nas demais localidades, a previsão é que as obras sejam concluídas nos próximos 30 dias. Já em Ubu, a Rua 17 vem recebendo drenagem e pavimentação em sistema PAVIES. Num trecho total de 597 metros, na comunidade de Santa Helena, no balneário de Liri, a Rua Bela Vista é que vem sendo contemplada com 400 metros de extensão de obra. A Prefeitura de Itapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu na última quinta-feira um processo seletivo para a contratação temporária de monitor de transporte escolar para o segundo semestre deste ano. As vagas temporárias serão preenchidas a partir da lista de classificação dos candidatos aprovados no concurso público edital nº 01 de 2018, ainda vigente, para o mesmo cargo. A relação dos candidatos com o local e o horário da chamada será publicada no Diário Oficial da Prefeitura de Itapimirim, que pode ser acessado no endereço www.itapimirim.es.gov.br. O Direto da Redação é uma conexão TV Sudeste, Portal 27, o portal de notícias de Guarapari e região. A gente fica por aqui agradecendo o carinho da sua audiência e o prestígio da sua companhia. Nós nos vemos na próxima edição, semana que vem, se Deus quiser. Até lá! Direto da Redação, uma conexão TV Sudeste, Portal 27. Muito mais informação para você. Direto da Redação, uma conexão TV Sudeste.